A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, meus amados irmãos, tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Rogério Brito, mais conhecido como pastor midingo, que canta a voz da verdade por esse Brasil afora. Hoje estou na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, e eu quero falar algo para você que me chamou muita atenção. Abri as redes sociais agora e vi aí que o mundo cóspel, o mundo evangélico, lançou o tal do sabão em pó ungido. Irmãos, você não precisa de sabão em pó ungido, você não precisa de vassoura ungida, você não precisa de lenço ungido, você não precisa de perfume ungido, sabonete, etc, etc, etc. Jesus já pagou um alto preço pela sua vida. Você não precisa de patoar para poder levar para a tua casa, para você ser abençoada. Apenas creia no Senhor Jesus Cristo, que Ele sim é o caminho, a verdade e a vida, e é Ele que vai te trazer aí as bênçãos sobre a sua vida. Então apenas creia naquilo que você não pode tocar, mas que você possa sentir. Um alerta aí para vocês, sai fora desse povo aí que passa para vocês dizendo que sabonete, vassoura, rodim, Bíblia, dentro de azeite, vai te trazer bênçãos. Apenas creia no Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo. Vamos fazer esse povo ficar alerta aí com esses lobos, vicios de ovelha aí, tá bom? Fica na paz. Deus abençoe. Um forte abraço do pastor. Hoje é o grito mais conhecido como pastor Nudim, que canta a voz da verdade. Hoje é o grito mais conhecido como pastor Nudim, que canta a voz da verdade.